MÚSICA Vamos começar mais uma novelinha aí, só pra dar aquela incrementada. Tamo junto galera, canal clandestino channel. O canal da cambada. Diretamente da cidade de Lennon. Bauzeira de lona atrás aí. E já tamo quase chegando aqui no cliente, né? Tamo quase chegando ainda, falta 6 milhas ainda, né? Então não tá quase chegando, mas ele tá por aqui, né? Tá carregado aí com umas caixas, né? Uns pallets, bloco de madeira. Que foi uma bosta pra mim hoje amarrar essa bagulheira aí. São aqueles piquetes, né? Praticamente é umas caixas cheias daqueles piquetes dentro. Eu tô indo até mais devagar aí porque... Mexe muito, né? 4 metros e 7. Então como se diz, né? Vamos de boa. Vamos de boa. Aqui pela nota que eu tava vendo aqui, é uma fazenda, né? Não sei o que lá, farm. Então quando é fazenda, a gente já sabe, né? É aquela maravilha. Tem que tomar cuidado olhando aí nas plaquinhas baixas assim, né? Pra ver qual que é a entrada deles. 2 horas e 45 minutos, 10 graus. A gente tá vindo da cidade de Ipswich. Esse caminhãozinho aí tá... Tá encebando desde o lado de trás, né? Lennon storage. Lennon storage. Acho que eu não mando essas ruínas aqui. Eu tenho que entrar aqui, né? Hoje foi um diazinho bem de boa. Esse barulhinho foi o sensor de faixa. Um dia bem tranquilo, bem... Vamos ver, vamos ver. Lennon... Acho que eu tenho que virar aqui à direita. Será que é aqui já? É aqui mesmo. Opa! Pegou na plaquinha lá, lá. Não chegou a derrubar não, mas... Agora é a hora do vamos ver, né? Até um meio perdido aí já. Foda que quando é fazenda é isso aí, ó. Os caras escondem, né? Como sempre, clandestinos se perdem, a galera se diverte. Apesar que ainda não estou perdido. Por enquanto, né? Vamos ver. Olha o trem passando aí embaixo, aqui, vê? Olha aí lá, ó. Entrar na área rural. E agora eu com um caminhão novo é daquele modelo, né? Tipo... Fica esquivando as árvores. Cuidado que... Igual eu falei no outro vídeo, né? Tá uma paranoia na minha cabeça, né? Tipo ali, olha lá, ó. Agarrar o caminhão zerado aí num bico de árvore desse aí é foda. É Freud's. Mais devagar aí, meu filho. Caralho! Alê! Alê! E isso será que vai aí? Caraca, mano! Virar, virou. Nossa senhora! Cadê o berrante que eu não tô com berrante? Prajola quase que nós pega ali a casa da tia. Uma curvinha dessa aí, a rodovia aí de baixo, né? Obviamente que eu tô chegando pra descarregar que tem que começar a chover, né? Senão que graça que ia ter abrir lona com sol quente. Não! Não! Tem que chover! Essas ruas aqui eu não tô gostando delas não, viu? Ah, o cara vai sair lá. Vem! Vem, tia! Vem! Vem! E aí você já não deve ir até aí, ó. Esse daí já não deveria estar nesse local aí Então, vamos lá Aí a gente fica pensando, né? Se encontrar outra carreta vindo de lá pra cá, o que que dá isso aí? A bosta, né? Aí a galera fala, mas o que é esse clandestino? Tá preocupado com o que? Já entrou em lugares piores? Realmente. Realmente já entramos em lugares bem piores, né? O povo dessas vilinhas aqui fica tudo doido quando vê um caminhão desse tamanho passando aqui nos lugares desse. Deixa essa galera passar ali. Tá cheio de carro do meu lado. Passa, passa todo mundo. Vale. Tá cheio de carro. Tchau. Ai 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 Uma milha. Ô, que se travar aqui, não sai não, hein? Não tem jeito de dar ré aqui, não tem jeito de entrar pra lado nenhum. Como é que faz? Como é que o cara faz manobra aqui? Aqui tem uma ruim, aqui dá pra manobrar. Não vai dar nem pra filmar o outro, porque tem outra entrega, né? São duas entregas aí dentro, aí. Aqui já tá escurecendo, aí fica ruim. Se eu conseguir chegar lá no outro, né? Antes deles fecharem. Tchau, tchau. Vamos lá. Bom, aqui pelo que está escrito aqui, a rua é essa. O que nós vamos fazer? Eu vou puxar aqui para o canto. A gente já deixa os carros passar. A gente vai lá no Google Maps. Coloca o nome da empresa, Mac. Vamos lá. . 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 Nesses lugares assim geralmente não é bom errar não, porque você errou aqui e tá um fudido, viu? Não tem jeito de virar o caminhão, né? Aí a gente tem que apelar pro nosso cara e amigo Google Maps, que fala onde é que tá certinho a empresa. Vamos ver... Mueli E aí Continua para o Lennon Road. Então, cadê eles? Olha a polícia. Aparece aí, empresa. Cadê você? Ah, talvez vai ser lá. Ah, tem um galpão ali, ó. A chama, ó. Isso aqui são eles. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É eles mesmos. Ah, tem um caminhão ali dentro ali também, né? Acho que aqui tem que fazer manobra. E entrar de ré lá no que é portão lá, ó. Pelo jeito que o caminhão está virado ali, vai ter que fazer manobra lá. Bom, então vamos lá perguntar já. Para ver de qual que é. E aí, galera, o outro lá vai sair e nós vamos preparar para entrar. Chegou um furgãozinho aí aqui para encher o saco. Deixa eu colocar aqui o pisca-alerta. Deixar esse cara sair primeiro, fica mais fácil. Deixar ele embora aqui, pelo menos, que é mais fácil, né? Eita porra, hein. Eita porra, hein. Apesar de dar o quebro aqui. Eita porra, hein. Ok. Aí eu vou jogar aqui dentro do outro aqui, ó. Sem muita crise, sem muita neurose. Pra facilitar o bagulho. Ixi, tá muito por fora ali do portão do cara ali, tá é doido. Que tretém, a vanzinha quebrou minhas pernas. Tá, tá. E a gente já encerra o vídeo colocando ele no bonequinho Tô venenado ali, deixa eu puxar mais pra frente aqui Porque o buraco desse aqui é meio torto Não é centralizado bem aqui o negócio Aí ui Agora se nós entrou, beleza Curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha aí com a galera de vocês Mais Aí ui Deixa aqui aquele beijo na bunda, até a próxima Como sempre E, 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 e Fuma E, 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 e E, e Legenda Adriana Zanotto